Olá amigos do Ninho do Canário, nós estamos hoje aqui no Criadouro São José. Canário São José lá, do outro lado onde tem os canários. E aqui onde tem os tarinhos da Venezuela, é Criadouro São José, com o Egon. E nós vamos ver aqui os que ele tem à venda dos tarinhos. E também como está a sua criação aí, já tem filhotes no ninho, filhotes fora do ninho, fêmeas chocando. Então venha comigo e vamos acompanhar aqui os tarinhos da Venezuela. Bem amigos, então aqui nós temos tarinhos à venda. Tarinhos da Venezuela. Pelo que eu estou percebendo, Egon, eles são ainda meio filhotes, são novos? É, e essa aqui tem uma criação mais velha, né? São mais, já adulta, né? Mas a maioria aqui são novos, né? Eles estão pegando a cor ainda, né? Já, estão. Uma pergunta, o tarinho não precisa dar corante, cantaxantina, nada? Nada, nada não precisa. Só que se der um pouquinho ele fica mais bonito, né? Ele intensifica o vermelho. Ele intensifica mais o vermelho. Então eles estão naturalmente mudando de pena e ficando vermelhos. Os que são machos, né? Aqui nós temos o que? Machos e fêmeas? Um macho e cinco fêmeas. Um macho e cinco fêmeas. Então, pelo que você me disse, os tarinhos, você está vendendo a partir de 400 reais, né? O ancestral. Aí tem mutações, diluídos, aí vai variando o preço, né? E também, pelo que você me disse, você não envia de forma aérea, nem por transportadora, nem nada, aqui no local, Mafra Santa Catarina. Mas também você me disse que pessoas estão vindo buscar tarinho de tudo que é lugar, você combina, leva até uma altura, entrega. Tem gente do Porto Alegre, você falou? Porto Alegre. Porto Alegre, gente aí do oeste de Santa Catarina, Paraná também, né? Então aqui fica numa região que dista 100 quilômetros de Curitiba, 300 de Florianópolis, na beira da BR-101. Então tudo há como se combinar, né? Vamos aqui para a gaiola de baixo. Isabel, que é uma mutação, né? É aquele que está ali no... Clarinho. É, que estava ali no... Pele Isabel. No prendedor de roupa, né? É. E o que é esse Pepe aí? Pepe é... Vem mais perto aqui, Egon, para pegar o áudio aqui. Possível portador de Isabel. Ah, tá. Pepe, quer dizer. Então aqui tem fêmeas e machos? Tem fêmeas e machos e tem papatur também. O que é o papatur? Papatur é porta três mutação. Canela, Isabel e ancestral, alguma coisinha assim, né? Três mutação. Tudo filhote? Tudo filhote. Isabel, duplo diluído. Macho e fêmeas, tudo misturado, né? Tudo filhote. Tem tudo que é mutação, né? Então, mais ou menos com quantos meses, será? Tem três meses. Tem alguns com dois meses, quatro meses. Fazer que tenha alguém pintando já a cabeça, já, né? Tá vendo lá? Aham. Olha lá. Aí dá pra saber quem é macho e quem é fêmea, né? Já dá pra saber alguma coisa. Alguma coisa não. São meio novo ainda, né? Mas alguma coisa dá pra saber. Bem, aqui o Egon tem casais à venda. Ele tá me dizendo aqui que os casais ancestral, a partir de oitocentos reais, né? E diluídos e mutações, aí é outro preço. Mas tudo se negocia aqui com o Egon, tudo se combina, tudo dá certo no final. Vai dar tudo certo. Aqui nós temos, então, um casal. É um diluído aí. Ah, aqui é diluído, né? Casal de diluídos. Diluído, portador de canela. Esse é um ancestral. É um ancestral. Diluído, portador. Portador de canela? Canela. Pode ser portador de alguma outra coisa, né? Pode ser de canela, pode ser. Tem bastante a mutação, né? Pode ver que a cabeça não é bem preta, daí, sabe? Ah, daí fica mais clarinha. O ancestral sempre a cabeça fica bem preta. Cabeça preta e vermelho vivo é ancestral, né? Pode ver, pode ver. Quando é mutação, ele já não é bem a cabeça cinza. Tá, esse aqui é portador de canela e diluído. Vê se você consegue fazer eles vindo aqui pro puleiro pra gente... Aí, ó. Ó, um pra frente. Aí também é um diluído. Não para, né? Diluído. Duplo diluído. Diluído duas vezes. Sim. Então, aqui é um casal de ancestral. Esse aqui fica mais bacana. Outro casal de diluído. Aqui já tem uma femurininho. E esse é um casal de... Ancestral. Olha aí como ele tá bonito, esse macho. Outro? Outro? Tem dois ovos lá, Igor. Ah, é? Olha lá, ó. Olha lá, pessoal. Olha lá. Não dá pra filmar daqui, mas tem... Aqui dá pra ver mais ou menos. Pessoal, tem dois ovos ali. Já é esse sábado, né? E tem um casal de... Ela é dupla. Dupla diluída. Ali tem uma femurininho. Chocando. Chocando. Ah, lá tem os filhotes. Não dá pra pegar? Olha lá, lá temos filhotes. Vamos ver os filhotes de perto. Aqui é de um casal de... Aqui um... O macho era duplo. Olha aqui filhotes. Pra você que nunca viu. De Tarim da Venezuela. O macho duplo diluído. E a fêmea? Uma diluída. Uma diluída. Ó, tem dois duplo e dois diluído vai dar. E quatro filhotes? Quatro. Olha só que beleza. Põe lá, Egon. Esse é um PP. O que é PP? PP, Possível Portador de Isabela. Ah. E ela é uma sestral. Então aqui é um... É um sestral como a Isabel? É. Aqui mais um casal de uma diluída com a sestral. Quantos filhotinhos? Tem dois diluídos, acho que vai ser. Um tá ali no ninho, né? É. E um tá aqui. Tá meio escuro. Mas é assim mesmo aqui. E aqui tem outro no puleiro. Filhotinho, a mãe... O pai é? O pai é um... Era um duplo. É um duplo? É um duplo. E a mãe? A mãe é uma diluída. É pra sair... Tá, mas cadê a mãe aqui? Não, só tá a mãe. Esse é a mãe. O pai não tá junto. Ah tá, mas a mãe tem cabeça preta, parece? Ela vem... Ela nas lá tem uma sestral, né? Parece um macho? É. Então, aqui estão aí mais uma bateria de casais. Ao todo, são quantos casais de Tarim e Egon? 40 casais. 40 casais. Então, se tudo der certo, vai sair muitos filhotes. Você pode entrar em contato com o Egon aqui pelo WhatsApp. Tem alguns que já estão à venda aí. Você já viu no início do vídeo. E outros você pode deixar encomendado aí pro ano que vem. E a tendência aqui é só aumentar a criação de Tarim e da Venezuela. É isso, Egon? É isso aí. Então, amigos, um abraço pra você. Fique com Deus. E lembre-se sempre, meu amigo, que criar é trazer mais vida para a sua vida. E lembre-se sempre, meu amigo, que criar é trazer mais vida.